Garp vs. Alkij é uma batalha entre gerações, onde mais uma vez a antiga geração mostra o quão monstros eles são, mas também é uma batalha entre discípulo e mestre, que mostra o quão doloroso é ter que lutar contra pessoas que amamos. Nesse vídeo nós vamos ver essa batalha completa, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais uma batalha de One Piece, dessa vez com Garp vs. Alkij. Aqui no canal a gente já tem outras batalhas só sobre One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar, e pra assistir elas é só assistir esse vídeo até o final. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da batalha começar, temos todo um contexto pra ela acontecer, e o pivô de tudo isso foi a captura do Capitão Kobe. Depois que os Chichibukais foram desfeitos, a Marinha mandou sua força militar atrás de cada um deles. O Kobe ficou responsável por ir até a Amazon Lily em busca de capturar a boa Hancock. Só que eles não foram os únicos a terem interesse nela, ou na verdade no seu poder. O Barba Negra e alguns dos seus comandantes chegam à ilha em busca de capturar a Imperatriz Pirata, e assim acabar roubando seu poder. Bom, o Tite quer o seu poder, mas o Vascoxote quer se divertir com ela antes disso, e a Katarina Devon quer a sua cabeça como troféu, então Tite já chega arrepiando a ilha com os poderes da Gura Gura Nomi. Mas isso não é surpresa, o Kobe já sabia que outros piratas estavam atrás dos ex-Chichibukais. O Kobe em pessoa tenta convencer a boa Hancock a se entregar, mas acaba que ela não planeja fazer isso, porque não segue as ordens de ninguém, a não ser que seja do Luffy, né? Enquanto o Barba Negra engole toda a ilha com seu buraco negro, ela mesma vai pra batalha e petrifica todo mundo usando suas flechas do amor. Inclusive personagens relevantes como o El Mepo e os Vice-Almirantes são petrificados, o que faz o Kobe ordenar que os pacifistas parem de atacar, senão todos vão ser destruídos. Quando ela ia continuar com seu ataque, o Tite é mais rápido e a agarra no pescoço. Aqui podemos ver que ela também petrificou os comandantes do Barba Negra. Ao tocar nela, o Tite pretende impedir que ela possa usar os seus poderes e petrificar outras pessoas também. Ele declara que fazia muito tempo que queria pegar os seus poderes, mas descobre que sua fruta só é forte por causa da sua beleza, e que se ela morrer ali, nenhum próximo usuário da fruta vai conseguir despetrificar essas pessoas. Aqui descobrimos que o Tite conhece o Kobe do incidente de Rockport, e que, indiretamente, o Kobe foi de grande ajuda pra que ele pudesse tomar a Ilha Hashinoso pra si. Aqui eles estão em um impasse, já que não tem nada que garanta que quando o Tite soltar a boa Hancock, ela vai despetrificar as pessoas. Por não conseguir confiar nela, já que não tem homem que não resista a sua beleza, o Tite decide matar a boa Hancock aqui mesmo. Mas antes que ele pudesse fazer isso e ir pra o espanto de todo mundo, o Rayleigh em pessoa aparece na ilha e já coloca a moral na casa. Ele vai intermediar toda a ação, pra que os piratas deixem a ilha depois que a boa Hancock despetrificar todo mundo. Só assim ela acaba sendo salva, mas o Kobe acaba sendo capturado como um prêmio de consolação. Ao saber que isso aconteceu, o Garp vai até a base da G14 em busca do Elmer por Ribari e outros membros da SWORD, pra eles atacarem diretamente a base de um dos Yonkus, atrás de recuperar o Kobe. Em Hashinoso descobrimos que o Kobe acabou fugindo da sua cela, então está correndo pela ilha enquanto é perseguido por inúmeros piratas, que estão querendo a recompensa por sua cabeça. O Kobe em específico vale 5 estrelas, que é algo em torno de 500 milhões de beris. Aqui a caveira gigante da ilha fala com os piratas sobre os fugitivos e que eles devem ser capturados vivos, senão ele vai dedurar tudo o que aconteceu pro Tichi, ao mesmo tempo que o Kobe está correndo com uma bola de metal enquanto lidera outros prisioneiros. Quando o Kobe se far de isca pra que os prisioneiros consigam fugir, vemos que na ilha só estão os comandantes do Tichi. Vemos o Shiryu que tem a Sukesuke no Mi e descobrimos que quem estava falando pela caveira gigante é o Ávalo Pizarro, com a sua Shima Shima no Mi, fruta da ilha. Do lado de fora vemos o Vascoxote em cima de uma bolha flutuante, que é o usuário da Gabo Gabo no Mi, fruta da bebida alcoólica, enquanto o San Juan Wolf está dormindo. Ele é o usuário da Deca Deca no Mi, fruta do Homem Gigantesco. Enquanto o Kobe corre pra tentar se desvencilhar dos piratas, ele lembra o porquê o Barba Negra acabou capturando ele. Sua intenção é tornar a Chinosso um país reconhecido pelo governo mundial, o Reino Barba Negra. Mas o Kobe diz que é impossível que exista um país só de criminosos, mas o Tichi só quer negociar sua vida. O Kobe revela que é da Suurde, então sua tentativa de acordo não vai funcionar. Basicamente, ele é um marinheiro que não segue o código de conduta da marinha. Tecnicamente, eles são marinheiros que entregaram sua carta de demissão, mas ela ainda não foi aceita. Então eles têm total liberdade pra não seguir as ordens e podem até lutar contra os Yonkou sem permissão dos superiores. O Tichi até gosta dessa vertente da marinha, que não segue as ordens dos molengas do alto escalão. Mas ele planeja continuar com o plano, já que o Kobe é considerado um herói da marinha, e o governo não pode deixar isso passar. Então Tichi planeja deixar o Kobe preso até o momento certo pra usar ele como moeda de troca. De volta ao presente, enquanto corre dos piratas, o Kobe lembra que foi a perona que libertou ele, em troca de ajuda pra libertar o Moria. Ainda fugindo, ele percebe que a ilha começou a ser atacada pela marinha, e então se sente vergonhado por isso. De outro lado, vemos os marinheiros atacando os piratas em uma batalha generalizada. Um desses marinheiros é decapitado, mas não morre. Seu corpo se remonta como se fosse uma loguea. Enquanto isso, os piratas notam que os prédios começaram a se mover. De longe, eles veem uma marinheira chicoteando e falando com os prédios. Então ela é apresentada como a contra-almirante Kujago, usuária da Mutimut no Mi Fruta do Chicote. Quando o Kobe é finalmente cercado pelos piratas e esse seria o seu fim, todos os piratas atiram, mas suas balas foram transformadas em flores. Esse foi o trabalho da comandante Ribari, que chegou no apoio pra resgatar o Kobe. Quando o Prince Bruce confirma que terminou os preparativos e que o Kobe já tinha sido salvo, vemos que os prédios cercaram os piratas na praça da ilha. Do lado de fora, o navio do Garp é lançado, com ele e seus seguidores, até a ilha. Pro espanto de todo mundo, o navio do Garp aparece voando em cima da ilha. Quem está nele não poderia ser outro se não o vice-almirante Garp, pro desespero dos piratas. Ele salta do navio já preparando um soco com o haki do armamento imbuído com o haki do rei, e declara que o Kobe é o futuro da marinha e seu amado aprendiz. Após isso, ele lança o seu Galactic Impact, um soco tão absurdo que só o impacto dele cria uma redoma gigantesca de haki e destrói toda a praça da cidade, derrotando milhares de piratas ao mesmo tempo. De longe vemos o quão absurda foi essa explosão, enquanto o navio ainda continua no ar. Inúmeros piratas saem voando, e diversos prédios são destruídos por esse ataque do Garp. Enquanto ele cai na ilha, o Prince Groose cria um punhado de argila com um airbag pro navio do Garp pousar no meio da ilha. Ainda se recuperando do impacto do ataque do Garp, os piratas gritam de medo. Com a visão mais ampla, vemos o Garp e seu navio imponentes, frente a um punhado de piratas derrotados. Ele se lamenta de ter ficado tão fraco, o que significa que se estivesse no seu auge, muito provavelmente teria destruído a cidade inteira. Logo, Kobe aparece pra felicidade de todos. Os principais marinheiros se reúnem pra dar boas-vindas, e a comandante Ribari ainda não descobriu uma forma pra retirar as algemas do Kobe. Mas pro espanto de todo mundo, num instante ela tem seu corpo completamente congelado, mas felizmente não atingiu o Kobe. Os marinheiros gritam de desespero, mas o Garp faz uma cara de completo espanto. Quem está diante deles é o Alquish. Foi ele quem congelou a Ribari, mas o Kobe foi rápido o suficiente pra salvar ela, antes que ele pudesse quebrar seu corpo. Os piratas começam a gritar de excitação, e o Alquish declara que não pode deixar o Kobe fugir, ainda mais na ausência do Barba Negra. Aqui temos um flashback que se passa um ano depois da grande batalha entre Alquish e Akainu lá em Punk Hazard. O Barba Negra invade a ilha, e já vai direto até o Alquish em um determinado bar. Ele pede pra que o Alquish desfaça o congelamento em seus companheiros, que foram derrotados do lado de fora. Mas ele desdenha e diz pro Titch tomar cuidado com a sua Gura Gura no Mi, senão eles podem ficar em pedaços. Além do mais, não foi ele quem começou, e ainda está de mau mu. Na página seguinte vemos que ele e os piratas se entenderam, porque agora estão todos bebendo e sorrindo. O Alquish até conta de forma engraçada como foi sua batalha contra o Akainu, mas também mostra como perdeu uma das suas pernas, e que agora tem que reconstruir continuamente. Eles debatem sobre um homem da cicatriz de queimadura, que tem um dos Road Poneglyphs, mas o Alquish brinca que poderia ser ele mesmo, só que esse cara navega em um navio todo preto, e as pessoas que tentam se aproximar são engolidas por um grande redemoinho. O Alquish fala que não se esqueceria se tivesse visto uma pedra vermelha, mas só se lembra de um velho amigo e uma menina com tristes olhos. Aqui o Lafite cochicha com o Titch que eles poderiam roubar o poder do Alquish, mas ele ouve e começa a congelar todo mundo mais uma vez, só que o Titch pede desculpas e diz que não está ali pra isso. Ele dá até a ideia pro Alquish entrar pro seu bando, já que agora ele foi expulso da marinha e não sabe o que fará da sua vida. Só que o convite é recusado, mas o Titch diz que, pra ele, os piratas não são amigos. Ele declara que só basta eles terem interesses em comum, e que o Alquish poderia fazer o que quisesse depois disso. De volta ao presente, o Garp exige que ele descongele a Ribar, deixe o Kobe ir e até volte pra marinha mais uma vez. Se preparando pra um ataque, ele declara que nenhum dos pedidos do Garp pode ser realizado, e então usa uma bola de gelo pra congelar o vice-almirante. Aqui descobrimos que o Alquish já foi seu discípulo número 1, mas o Garp facilmente sai desse congelamento e já agarra a cabeça do Alquish enquanto usa a haki do armamento. Ao mesmo tempo, ele grita que as pessoas indecisas são fracas, e então arremessa o Alquish no chão com tudo, usando seu golpe chamado de buraco azul. O impacto desse ataque é tamanho, que afunda o Alquish no chão com tudo, e ele toma todo o dano desse ataque. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento pra já deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outras batalhas sobre One Piece e vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, o link vai estar no card aqui em cima, ou na tela final desse vídeo. A batalha é então interrompida, e nós somos levados até o ferro velho de navios da marinha, ou como eu carinhosamente chamo de Academia Particular do Garp, onde navios gigantes são socados até sua parte frontal afundar, e tudo isso sem usar haki ou akuma no mi, só na base da força bruta. Aqui o Alquish e Garp treinaram até o ponto que chegaram no seu ápice de poder. De volta à batalha, o Garp arremessou o colosso Samwon Wolf pro mar, como se não fosse nada, e se ninguém for resgatar ele, vai acabar morrendo. Quando Vascoxote lança um jutsu bola de fogo do cachaceiro, o Garp percebe e simplesmente agarra o corpo dos piratas derrotados, e os usa como escudo pra se defender desse ataque. Não só isso, mas ele cria um novo golpe, usando esses piratas em chamas, como balas de canhão. Ele ri frente a toneladas de inimigos, como um homem extremamente assustador. No mar nos arredores da ilha, o navio do Garp entra em contato pra dizer que todos os escravos e feridos foram tirados da ilha. Não só isso, mas eles estão descongelando as pessoas. Com essa informação, o Garp declara que eles já cumpriram sua missão, e diz pro Kobe, Grus e Elmepo que eles já podem zarpar. Mas antes que eles pudessem fugir, o Alquish aparece na frente deles, e diz que não pode deixar ninguém fugir. O grupo do Garp se reúne, e juntos eles decidem o que fazer. O Garp dá a ordem pra que todos eles corram até a costa sem morrer, que todos ficarão bem. Quando eles correm, uma mulher finge ainda ser uma escrava que ficou pra trás. Quando Kobe tenta salvar ela, percebe que é um armadilho, mas aí já é tarde demais. Ele abre brecha pra um ataque furtivo do Shiryu com a sua fruta da invisibilidade. Mas o Garp é mais rápido, e se põe na frente do ataque. Então acaba sendo empalado pela espada do pirata, e tomando todo aquele dano. O Garp cospe sangue, enquanto sente toda a dor, mas logo agarra a roupa do Shiryu, e arremessa ele no chão com tudo. O impacto desse ataque quebra o chão, e o Shiryu mostra sua face, que acaba sendo reconhecido pelo Garp. Enquanto os discípulos do Garp gritam, ele ordena pra que todos corram pro navio. Ele já sabia que esse ataque estava sendo mirado nele, e não no Kobe. Quando os piratas correm pra atacar um Garp teoricamente fraco, porque sua recompensa é igual à recompensa dos almirantes, e vale 3 bilhões de beris, o Alquiji toma a dianteira, e ataca primeiro com a sua luva de gelo. Aqui nós temos um flashback de quando o Garp e o Alquiji se conheceram, quando o Alquiji pediu pra ser discípulo do Garp. Mesmo que de início ele tenha sido recusado, começou a imitar o Garp, e socou os navios sem usar haki. Faça chuva ou faça sol, dia ou noite, eles passaram socando navios. Aqui o Garp finalmente aceitou o Alquiji como seu discípulo, e até começou a desabafar com ele. Ou melhor, despontar toda a sua raiva em cima do Alquiji. De volta ao presente, o Alquiji diz que ele treinou alguém bem problemático, mas o Garp declara que ele foi expulso. Os dois socam o rosto um do outro, em um ataque tão absurdo que criam raios negros. Não só isso, mas gera uma explosão gigante que destrói tudo em sua volta, e joga os dois cada um pra um canto da ilha. No chão, ainda se recuperando do ataque, os discípulos do Garp fazem sua proteção, enquanto eles são ameaçados pelo Ávalo Pizarro, e sua fruta da ilha. Ele está com inveja porque só o nome do Barba Negra sai nos jornais, por isso ele quer acabar com o Garp e seus jovens de elite, pra que no jornal saia que eles foram completamente exterminados na Ilha dos Piratas. Ele fala isso enquanto lança uma mão gigantesca em direção ao navio do Garp, o que faz o Kobe se desesperar. Mas o Garp fala pra ele não perder a compostura, já que a justiça sempre prevalecerá. Revisitando o passado mais uma vez, vamos pro antigo Quartel da Marinha, local onde o Garp dá sua primeira lição a Kobe e seus companheiros. Aqui o Kobe responde que entre as vidas de um velho, um bebê e a sua, ele se sacrificaria pelos dois. Mas o Garp fica pistola com a resposta, porque o velho já não tem mais muito tempo de vida. Então a escolha lógica seria o marinheiro e o bebê. Daí vamos pro momento em que o Barba Negra está prestes a zarpar de Amazon Lily, mas está levando 800 marinheiros como escravos em um navio da marinha. Os marinheiros não podem lutar, já que se trata de um Yonkou, mas o Kobe resolve trocar sua vida pelas vidas dos marinheiros, então fica como prisioneiro no lugar deles. De volta ao presente, os marinheiros estão em pânico com a mão gigante que está prestes a atingir o navio. Não tem como eles saírem dessa situação de maneira fácil, e todas as armas que eles utilizaram nem arranharam aquele colosso. Então todos planejam pular na água o mais rápido possível pra que eles possam pelo menos salvar suas vidas. Ainda se recuperando do ataque do Alquij, o Garp diz que seus três discípulos podem salvar o navio, mas pra isso ele vai criar uma rápida abertura. Ele encarrega o Kobe de destruir a mão gigante. O Groose vai proteger o navio dos destroços resultantes, e o Elmepo vai dar cobertura aos dois. Eles aprendem no campo de batalha que decisões difíceis devem ser tomadas num piscar de olhos, então correm o mais rápido possível pra cumprir a missão. Os piratas desdenham dos três, dizendo que eles não podem fazer nada sem o Garp. Algo como se o título de herói do Kobe tivesse subido a sua mente. O próprio Groose pergunta ao Kobe se ele tem algum tipo de explosivo pra isso, mas ele realmente não tem. Só que vai tentar fazer alguma coisa em relação a essa mão monstruosa, que está prestes a cair em cima do navio. Os piratas perseguem os três, mas levando em consideração as palavras do Garp, o Elmepo fica pra trás e os protege, se envolvendo em uma grande explosão. O Garp se levanta mais uma vez e mesmo com ferimentos graves, coisa que pra eles são superficiais, eles se movem a uma velocidade tão absurda que o Alkiji nem consegue acompanhar. Num piscar de olhos, ele desaparece e já aparece com um invertido absurdo em cima do Alkiji e de vários piratas ao lado deles. Ele continua e salta de prédio em prédio até chegar à cabeça gigante da ilha. Já preparando um soco absurdo com Haki do Armamento e Haki do Rei Imbuído, ele lança o seu Galáxia Divina, um ataque tão absurdo que cria uma redoma de poder massivo e parte a montanha em duas partes. O dano desse ataque absurdo foi todo refletido no corpo real do Ávalo Pizarro, que acaba sangrando. Aproveitando essa oportunidade pra corresponder às expectativas do seu mestre, o Kobe salta usando o Gepo até chegar à mão gigante. Mesmo ferido, o Pizarro ainda planeja destruir o navio, então vai fazer isso como vingança. Enquanto ao Garp, ele simplesmente sabe o quanto o Kobe treina, e do quão forte ele realmente é. Então ri. Ele lembra de ouvir do Elmé porque o Kobe treina entre 100 e 200 vezes mais que uma pessoa normal, mesmo após os seus treinamentos com o Garp. Não só isso, mas ele também treina socando navios gigantescos, e aqui podemos ver que ele já conseguiu amassar um deles, assim como o Garp e o Alkish. Mesmo sendo uma mão gigante contra uma formiguinha, e com todo mundo duvidando, o Kobe prepara o seu ataque usando o Haki do Armamento, e possivelmente o Haki do Rei Imbuído. Então lança o seu Honest Impact, um soco tão absurdo que parte não só a mão, como o braço inteiro do Ávalo Pizarro em dois pedaços na horizontal. Os piratas ficam em choque, e o Ávalo Pizarro toma todo o dano com seu braço tendo sido quebrado. Os marinheiros não podem acreditar no que estão vendo, mas o Kobe realmente destruiu uma mão gigantesca. O Garp ri enquanto vê essa cena, mas os destroços da mão ainda cairiam no navio. Aqui o Groose usa sua rede de argila e recolhe todos eles. Enquanto cai, o Kobe acaba sendo salvo pelo Elmebo, mas ele ainda não pode acreditar que o Kobe destruiu uma mão do tamanho de uma montanha sozinho. No final, o navio acaba sendo salvo, e todos os recrutas do Garp caem no navio. Agora só bastava o Garp sair da ilha que a missão estaria cumprida. Mas por Dendemushi, o próprio Garp declara que a missão de resgate ao Kobe foi concluída. Então todos devem se afastar o mais longe possível de Rachinoso. Ele mesmo vai dar um jeito de fugir sozinho. Para ele, o mais importante é a vida dos mais jovens, assim como ele mencionou na primeira aula deles. A vida de um velho não vale nada. Mas esse episódio vai ficar marcado como uma verdadeira ameaça aos piratas, porque todos os jovens são o futuro da marinha. De volta à ilha, vemos um garpe empalado por uma estaca de gelo do Alquige, enquanto está cercado pelos piratas e comandantes do Barba Negra. Ele ri da mesma forma que os Dez riem em frente à morte, mas não podemos ver a expressão de seu discípulo Alquige. Aqui essa batalha se encerra, e aí nós podemos dizer que o Garp foi derrotado pelo Alquige, mas o Alquige não lutou sozinho. Será que num X1 ele conseguiria vencer de maneira fácil, ou ele teria alguma dificuldade para vencer? Comentem aqui embaixo as suas opiniões, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. O que vocês acharam dessa batalha? Comentem também. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem outras batalhas sobre o One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, e vocês podem assistir. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!